O que é a tropa da Enestã, porque sabe que ele é machuca Hoje nós te dá trabalho igual livro de matemática Tô não entendeu a tese, nós vai te explicar na prática Meninas traz currículo, João te dá trabalho Meninas trazem currículo, João te dá trabalho Desce e rebola sua gostosa que eu me amar Desce e rebola sua gostosa que eu me amar Hoje é o seu dia Hoje é o seu dia Seja o puto santa, seja o puto santa Na hora de fuder, tem que ser brava na cama Seja o puto santa, seja o puto santa Na hora de fuder, tem que ser brava na cama Senta no meu pau, fica no meu pau Sarra no meu pau, desce no meu pau Ô novinha da Enestã, hoje eu vou te dar moral Ela sabe que no baile funk, os moleque tem o dom só pagar Só pagar, só pagar, só pagar, bundo dos bom Só pagar, 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 pagar Só pagar, só pagar, só pagar, bundo dos bom Caralho, nem sabia que o Rick TDA tava tão famoso assim Hoje nós te dá trabalho igual livro de matemática Tô não entendeu a tese Nós vai te explicar na prática Meninas traz currículo, João te dá trabalho Meninas trazem currículo, João te dá trabalho Desce e rebola sua gostosa que eu me amar Desce e rebola sua gostosa que eu me amar Hoje é o seu dia Hoje é o seu dia Seja o puto santa, seja o puto santa Na hora de fuder, tem que ser brava na cama Seja o puto santa, seja o puto santa Na hora de fuder, tem que ser brava na cama Senta no meu pau Fica no meu pau Sarra no meu pau Desce no meu pau Ô novinha da ingestão Hoje eu vou te dar moral Senta no meu pau Fica no meu pau Sarra no meu pau Desce no meu pau Ô novinha da ingestão Hoje eu vou te dar moral Ela sabe que num baile funk Os moleque tem o dom Só pagar, só pagar, só pagar Ponto dos bons, só pagar, 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 pagar Só pagar, só pagar, ponto dos bons